Pessoal do YouTube, bom dia! É o Pastor Gilberto fazendo um pequeno vídeo pra vocês, nesse domingo, né? Pra que vocês possam reconhecer numa base de pedra preciosa a linha da água marinha. Muita gente gosta de me pedir isso, né? Pastor, manda pra nós aí a amostra de uma linha de água marinha. Então, nessa amostra, vocês vão ver um tubo de escória com cristal, com malacacheta, o óxido de ferro, feo de espato e mais minerais que compõem a linha da água marinha. É um vídeo curto, mas é só pra desejar a vocês um feliz domingo, um ótimo domingo, que Deus abençoe a sua semana e que você possa estar cada dia mais aprendendo sobre o garimpo. Um abraço do Pastor Gilberto, fique atento nas novidades, nos cursos que estamos lançando para compra e venda de pedra e também no curso de lapidação para dezembro. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, são mil vídeos para ajudar você no conhecimento. E também, deixe o seu like, aperte o sininho, pra que o nosso canal continue em evidência. É um prazer ter você aqui com a gente, no Gilberto Gilgarinco. Um abraço do Pastor. E aí E aí E aí